Todos vocês, todos, obrigado de coração, por todos, família, amigos, por todos que estão aqui. Mas eu não poderia deixar de agradecer a presença de uma pessoa nesse lugar. Deus sabe o quanto eu venho pedindo por essa vida. O quanto eu venho pedindo por essa vida e esse momento chegou hoje. Glória a Deus. Gostaria de agradecer a Senhora, Dona Valentina, por estar aqui, presente nesse lugar, por estar presente na minha vida nesse momento, como esteve em outros momentos. Me conhece desde criança, desde meses, e hoje aqui. Obrigado por a Senhora estar aqui. E eu quero compartilhar com vocês o testemunho e o livramento e a nova chance de vida que Deus deu na minha vida. Eu, pra quem não sabe, muitas pessoas sabem, pode sentar. Ida, 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 Ida. Muitas pessoas sabem o que eu passei na minha vida em respeito ao meu acidente, mas poucas pessoas sabem o detalhe, como tudo aconteceu e como tudo se passou. Eu vou ser breve, talvez, mas vou deixar que Deus conduza o meu coração. Eu sempre tive o sonho de dirigir caminhão, sempre na minha vida. Eu passei por várias profissões na minha vida, me formei, comecei em faculdades, só que com um objetivo na minha vida. O que eu tiver a ter dirigir uma carreira, esse sonho de Deus entregou na minha vida. Posso agradecer primeiramente a Deus e algumas pessoas como o Reinaldo Fofão, que hoje está aqui presente, junto comigo. Começou comigo, começou comigo. E deu uma grande oportunidade na minha vida pra ser quem eu sou hoje. Eu trabalhava, meu último trabalho foi numa empresa de laboratório médico. E naquele lugar eu tinha uma ótima profissão, um bom cargo. E eu, em um momento da minha vida, eu cheguei ao meu chefe e pedi a ele pra que eu... Pra que eu fosse, poder sair mais cedo pra tirar a carta do meu caminhão, né? E o cara virou pra mim e falou assim, como eu disse, você é louco? Você parece que é louco, você tem uma profissão em querer tirar a carta de caminhão? Mas era um sonho que eu tinha e um propósito que eu tinha com Deus. E eu fui em frente. Em 2009, eu... Eu consegui realizar esse sonho de ter aquela sonhada carreta, aquele sonhado caminhão. Que eu sempre busquei na minha vida, desde os meus nove anos. Quando eu conheci o que era um caminhão, quando eu comecei a andar, né? E hoje eu... E eu consegui comprar esse caminhão em 2009. Com muita luta. Por que que eu falo pra vocês que foi luta? Porque... Eu encontrei esse caminhão na internet. Naquele ano, ele assim, de 80 mil, eu não tinha condições de comprar. Eu não tinha como comprar, eu não tinha nada. Mas eu tinha um sonho dentro de mim. Então, eu não sei quem aqui ainda tem um sonho na sua vida. Quem aqui ainda sonha com algo na sua vida? E... Eu posso começar a dizer, não desista desse sonho. Entregue os seus sonhos. Nas mãos de Deus. Porque Ele fará. Porque o que eu vou contar aqui não é uma história que eu ouvi falar. Foi algo que eu vivi na minha vida. Glória a Deus. E é algo que Deus fez na minha vida. E o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um que aqui está. E eu fui até o banco pedir esse financiamento. E o gerente olhou pra mim e falou... Ricardo, você não tem condições de comprar esse caminhão. É um financiamento muito alto. E eu falei... Mas eu... Eu vou conseguir. Eu vou... Eu quero tentar. O gerente... Eu não me esqueço até hoje. Ele virou pra mim e falou assim... Você tem fé? Eu falei... Eu tenho fé. Então preencho. Vamos preencher o contrato. Eu preenchi aquele contrato naquele momento. E fui embora pra minha casa. Numa segunda-feira. Eu cheguei na minha casa. Conversei com a minha mãe. E disse a ela... Mãe, eu fui até lá e eu preenchi o contrato. O que a senhora acha? Minha mãe falou... Meu filho, confia em Deus. Se for a vontade dEle, Ele vai fazer na sua vida. Ele vai fazer na sua vida. Apenas confia. Eu queria aproveitar... Pra compartilhar com vocês um salmo... Que eu não me esqueço. Que ela falou pra mim. Foi um salmo de número... Obrigada. Tchau. Salmo 91, versículo 2. 91, versículo 2. Ele é o meu Deus e o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele confiarei. E ela concluiu dizendo... Confia nele. Se for a vontade dEle, Ele fará na sua vida. E aí passou a segunda, a terça e nada desse nível. Financiamento se aprovado. Quarta nada, quinta nada, sexta-feira. Quatro e meia da tarde, esse gerente me ligou e falou pra mim... Tá aprovado, no nome de Jesus. Pode buscar seu caminhão. Eu emocionado, emocionado, saí da minha casa. Esquecendo até o horário. Tive que voltar porque já era mais de cinco horas. Eu não podia buscar esse caminhão. E eu voltei pra minha casa só segunda-feira pra buscá-lo. E voltei pra minha casa. Minha mãe orou por mim. Não me esqueço. Agradecendo. E eu fui buscar esse caminhão na segunda-feira. Sem trabalho, sem saber o que fazer. Encontrei com um tio meu, amigo. E ele falou, vou te colocar numa empresa. Vou te colocar na igreja. Pra você começar. Fui até lá. Engatei uma carreta. Fui trabalhar. Trabalhei no ano de 2009. Em 2010. Nesse momento, eu trabalhava com um atacadista de São Paulo. Hoje, no Brasil, um atacadista grande. Eu fazia muita linha de ribeirão. Bate e volta direto. Até que um dia, eu cheguei em São Paulo. E o rapaz que passa as cargas, o monitor, falou. Ricardo, se você faz uma coleta. Na Moca. Pra você levar pra Cajamar, Jordanésia. Falei, demorou. Vamos lá. Fui lá. Carreguei a carreta carregada de arroz. Acho que 26 toneladas, eu acho. E fui. Saí da Moca. Vim aqui pra Cajamar, Jordanésia. Foi eu e um outro amigo de uma outra empresa. E... Chegamos em Jordanésia. Ele pediu pra que... Eu pedi pra que ele me ajudasse a encostar minha carreta na dobra. Onde descarrega. E... E depois ele falou. Ricardo, me ajuda a encostar ali. Falei, tranquilo. Ele se aproximou com a carreta da Moé. E faltando um metro, eu pedi pra que ele parasse. Pra que eu pudesse abrir a porta do baú pra ele. E a porta do baú das carretas de lá que a gente trabalha são... Porta de barco. Levanta pra cima. Não é porta de abrir. Pro lado, né? E eu fui lá e... Me pendurei no para-choque pra levantar a porta. Quando eu me empurrei, ele deu ré com a carreta. E a carreta me imprensou na parede. E no momento que a carreta me imprensou, eu apaguei. Ele puxou pra frente e eu acordei. Ele errou a marcha. A carreta voltou pra trás e me pegou novamente. E me imprensou novamente na parede. Ele puxou. Eu acordei novamente. E... E fui andando ao lado esquerdo da carreta. Até o meio da carreta. E eu com muita falta de ar, eu deitei no chão. Eu deitei no chão e fiquei ali por alguns minutos com muita falta de ar. E pensei comigo. Acho que é só uma falta de ar. Deve ter pegado a parte do pulmão. A parte de baixo e... Tudo bem. E... De repente, chegou a ambulância. A ambulância me trouxe pro hospital aqui embaixo, de Cajamar. Na rua, na avenida. E esse hospital estava com alguns equipamentos quebrados. E a mulher falou, ó... Tem aqui... O caso do cara é muito grave. É... Não tem jeito. Aqui, não. E aí, chegou meu cunhado, dono da empresa na qual se deitou. E falou, vamos levar pra outro. Me levaram pro hospital Portinari, na Vila Jaguara. Chegando lá, a médica falou, aqui não. Pelo amor de Deus. Não temos recurso pra esse tipo de acidente. E me levaram pro hospital metropolitano, na Lapa. E naquele momento, eu acordado, todo esse tempo, apenas com falta de ar. E a médica perguntou o que aconteceu. E falou assim, vamos fazer um atomo. Aí, foi fazer um atomo. Quando eu voltei, ela falou, ó... O estado dele é muito grave. Ele teve uma hemorragia interna. Todos os órgãos do abdômen dele foram imprensados. E ele tá com... 15% do sangue só. Podendo ter uma hemorragia cerebral a qualquer momento. Então, isso tem que ser muito rápido. Essa operação. Mas, eu já vou falar aqui, tá? Não garanto nada. Porque foi muito grave. Ele pode entrar, mas também não pode sair. Pode não sair. E nisso, entrei pra sala de cirurgia. Acordado ainda. E a médica falou, a gente vai te anestesiar. E você vai apagar por um tempo. Mas antes, só um minuto. Eu não entendi por que esse minuto. E a médica foi lá falar com a minha irmã e com o meu cunhado. Olha, vai ter que operar agora, viu? Não, tudo bem. A gente pode operar. Não, claro. Vai operar. Mas antes, eu preciso de 6.200 reais. Que é o valor da operação. Nossa, doutora. Mas não pode ser no final? Não. Tem que ser agora. Fizeram um cheque. Pra que essa operação fosse realizada. Ela voltou. Ela me anestesiou. E a partir daquele momento, eu fiquei apagado. Alguns dias. E eles me abriram. E todos os órgãos do meu abdômen estouraram. Deu hemorragia. Eu não sei nem como expressar o que Deus fez naquele momento na minha vida. Porque ela colocou gás dentro da minha barriga. Fechou novamente uma camada da minha barriga. Pra que o sangue estancasse, né? Passado algum... Acho que um dia, um dia e meio. Ela voltou e falou pro meu senhor meninhalis. Olha, eu vou abrir e vou ver como tá. E ela foi e abriu. Quando tirou os gás, o sangue que entrava pela minha veia do braço, aquele sangue saia pelos órgãos novamente. Ela voltou e disse. Vou tentar mais uma cirurgia. E fez mais uma cirurgia. Só que dessa, dificilmente ele passa. Voltou. E, como se diz, costurou meus órgãos. Que é... Uma cicatriz lá. Um foguinho que eles fazem lá pra fechar a cicatriz em órgãos, né? E depois de mais um dia, voltou lá e essa hemorragia não se estancava. E ela veio até a minha família, que estava lá, e falou. Ó, se ele tiver mais algum ente, querido, pai, mãe, peça pra vir, porque não tem mais o que fazer na vida dele. Não tem mais o que fazer. E minha irmã, muito abalada, minha esposa, minha ex-esposa, foi pra minha casa, chamou a minha mãe e falou. Dona Maria, olha, o Ricardo, a senhora tem que ir lá ver ele, porque ele está passando por uma situação difícil. E ele quer ver a senhora. E eu lá, apagado, anestesiado. E nisso, minha mãe virou pra minha irmã e falou assim. Eu vou visitar meu filho, sim. Mas só no quarto. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o que Deus vai fazer na vida do meu filho. Meu filho é o escolhido de Deus, foi isso que ela falou pra minha irmã. E... Queria compartilhar uma outra palavra também. Em Hebreus 11, capítulo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se podem ver. Então, minha mãe deixou um grande legado, não só pra mim, mas pra todos. Que, às vezes, a gente acha que não tem mais jeito na nossa vida. Eu não sei, eu não sei o que cada um aqui tá passando. Eu não sei a situação de cada um que nesse lugar aqui. Não, talvez, a necessidade da mesma que eu passei. Mas, seja qual for a necessidade da vida. Seja qual for o problema. Seja qual for a... Vocês acham que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas eu posso falar com muita convicção que Deus tem jeito. Pra Deus tem jeito. Pra Deus existe um jeito. E minha irmã voltou triste pro hospital naquele momento. Ela voltou triste. Porque achou que eu ia dessa pra melhor. E minha mãe não ia me ver mais, né? Com vida. Minha irmã voltou. Encontrou com a médica. Falou que não tinha ninguém mais pra me ver. Minha irmã disse que entrou na sala como se fosse se despedir de mim. Que a médica pediu. E... A médica falou. Eu vou voltar pra aquela sala. E eu vou fechar ele. Porque não tem mais o que fazer. E a médica voltou pra fechar As camadas da minha barriga. E... Passaram algumas horas. A médica voltou. Procurou os familiares do tal do Ricardo. E falou assim. Olha, eu não sei o que aconteceu. Mas algo mudou. Eu vou fechar ele. E... Vamos ver o que vai acontecer. Mas antes disso. Que foram tantas coisas. Antes desse momento. A... A médica... O convênio não quis cumprir mais o hospital. E... Falou. A gente vai ter que colocar ele no particular. Ou tirar ele do hospital. E qual o valor do particular? É 11 mil por dia a UTI aqui. Ele falou. Nossa. O que nós vamos fazer? E o dono da empresa. Onde eu era agregado. Prestava serviço. Foi lá e falou. Pode gastar o que for com ele. Que eu banco. Pode deixar comigo. Colocar no particular. E aconteceu o que eu acabei de falar. A segunda cirurgia. Depois a médica pediu para achar alguns familiares. E depois... A médica pediu para que a minha irmã fosse ver. Eu dormindo ali apagado. E... De repente a médica falou. Eu vou voltar e eu vou fechar ele. Vamos colocar ele na UTI. Vamos ver o que vai dar. Mas ela... Infelizmente não tem mais o que fazer. Mas aí... É onde está o segredo. Aí foi onde... Eu posso falar para qualquer um que aqui está. Independente de quem seja. Eu vou dizer para você. O dono da empresa que eu estava falou. Pode gastar o que for com aquele menino. Depois a gente vê. E nada da... Tudo aquele dinheiro que foi gasto. 11 mil por dia. Não adiantou. O que adiantou naquele lugar. A partir daquele momento que a médica falou. Não tem mais jeito. Que a medicina falou. Não tem mais jeito. A única coisa. Que adiantou naquele lugar. Foi o sangue do Senhor. Aleluia. Foi o sangue de Jesus. Naquele lugar. Que falou. Para a medicina e para o dinheiro não tem mais jeito. Mas tem jeito. Para mim. Porque eu sou o Deus. Glória a Deus. O Deus é a salvação. Eu dou. Eu tiro a vida. E mais ninguém faz isso. Glória a Deus. E naquele momento. Eu fui fechado. Me colocaram na UTI. E eu passei alguns dias ali. E a revolução foi indo. E a revolução foi indo, indo, indo. Eu entubado naquele lugar. Só que vocês acham que foi só o sofrimento das pessoas. Famílias, amigos. Estou chorando pela minha vida. Mas aquele momento que eu estava ali apagado naquele lugar. Por trás daquilo. Por trás daquilo. Por trás daquele sofrimento. Por trás daquele momento de dor. Ainda existia algo pior que aquilo. Além da palavra. Não tem mais jeito. Existia algo por trás. Que ninguém sabe. Só sabe quem passou por isso. É o que eu vivi. No tempo que eu fiquei apagado. Uma grande luta. Todos estavam lutando pela minha vida em oração. E dentro de mim uma grande luta. Sabe qual era a luta? A luta espiritual. Onde o inimigo queria tirar a minha vida de qualquer jeito. Eu sonhei um sonho que parecia não ter fim. E a todo momento. A minha vida queria ser ceifada. Onde. Começou da seguinte forma. Eu trabalhando. Nesse sonho. Eu trabalhava no pão de açúcar. Eu carregava a carreta. E nesse dia eu carreguei a carreta. E fui para a buestra de Jabaquara. Não me esqueço. Quando eu cheguei na vida da Jabaquara. Eu fui abordado por uns caras. E os caras me roubaram. Me colocaram como refém. Me levaram para dentro de uma casa com uma carreta. É até estranho, né? Mas foi isso. E naquele lugar. Me colocaram lá. E ao mesmo tempo que eu estava naquela casa. Eu vivia num leito de hospital também. Então eu ficava vinculando as duas coisas ao mesmo tempo. E naquele momento. O pessoal me dizeram. Leva embora. Leva embora essa carreta. Para a gente descarregar ela. E por um outro lado. Eu estava no hospital. E entrava uma quadrilha armada. Para me matar. Cadê ele? Eu quero saber quem é ele. Cadê esse cara aí? Cadê ele? O cara que estava com a carreta. O motorista eu quero. Ah, ele está ali. Ah, é aquele ali? E os caras chegavam em mim. E sentavam o dedo mesmo com gosto. Para me matar. E eu todo furado. Quando eles achavam que eu tinha morrido. Eu abriu meus olhos. E eles se perguntavam. Um para o outro. O que acontece com esse cara? O que acontece com esse cara? Que esse cara não morre? Senta o dedo de novo. E nada daquilo deu certo. E eles preparavam um sequestro em mim. Do hospital. Parece tudo ilusório. Tudo uma história de ficção. Mas não é. É o que eu passei. E é o que eu tenho guardado. E eles me tiraram daquele hospital. Me levaram para um outro lugar. E nesse lugar. Me colocaram com os pés na janela. Imagino meus pés para a janela. Do lado de dentro dos pés. Um caminhão parado lá de fora. E a minha cabeça na janela do caminhão. E meu corpo atravessado. E embaixo era um vão. E nesse vão. Tinha um carro. Um carro funerário. E aí eles. Como que a gente vai fazer dessa vez? Bom. Agora não tem jeito. Eu conheço um cara. Que ele tem uma carreta. E essa carreta. Ela. Tem lancha-chamas. Eu vou contratar. Eu vou pagar o que for. Eu preciso tirar a vida dele. E naquele momento. Contrataram essa carreta. Essa carreta chegou. Com lancha-chamas. E o lancha-chamas. Em mim. E o meu corpo. Ele se derreteu inteiro. Pingou o chão. Inteiro. Ficou osso. Agora nós conseguimos. E nesse momento que eles disseram. Agora nós conseguimos. Só ficou osso. O meu corpo. Começava a se recompor. Ele começava a se recompor. E ninguém entendia. O que estava acontecendo. Naquele lugar. Muito menos eu. Naquele sonho. E começou a briga. Porque. Foi pago um valor alto. Agora você trouxe essa porcaria. Não deu certo. Esse cara não morre de jeito nenhum. O carro já espera ele. Naquele lugar. Precisamos levar. Ele daqui. E de repente. A mulher dispensou o cara. E falou assim. Vamos levar ele. Para aquela sala ali. Me levaram para uma sala. Onde era. Imagine uma cama. Sem colchão. Só com as molas. E ela era coberta. Só era vazado. As voltas. E ligaram aquela cama. Com calor imenso. E meu corpo se. Descia. Derretia novamente. Só que por mais uma vez. Não deu certo. Vamos tentar. De outra forma então. Me levaram para um outro quarto. E naquele quarto. Eu fiquei. E os meus familiares. E os meus amigos. Amigos e familiares. Que aqui estão no momento. Pessoas que nem sabem. Fabinho. Pelinha. E outros. Foram me visitar. No hospital. No meu sonho. E todas as pessoas. Que iam me visitar. Naquele lugar. Onde que ele está? Ele está nessa sala aqui. Entra aqui. Quando a pessoa. Entrava nesse corredor. Tomava uma machadada. Na cabeça. E caia ali mesmo. E assim. Com todos. Que foram me visitar. E. Todas as pessoas. Ficaram. Em coma do meu lado. Mal do meu lado. E olhava para mim. Morrendo. E perguntava. Por que você fez isso comigo? Por que você. Eu vim aqui te visitar. Eu gosto de você. E por que. Aconteceu isso comigo também. E eu não sabia dizer. E. Umas pessoas. Amigos me diziam. Você armou isso para mim. Você armou isso para mim. Para mim estar aqui. E eu. Tenho uma amizade muito grande. Eu nunca contei isso para ele. O meu amigo 19. Ele. Foi me visitar lá naquele lugar. E da mesma forma. Aconteceu com ele. Eu fiquei muito chateado. Naquele momento. Porque ele me dizia. Pô. 19. Eu só te ajudo. Eu só te ajudo. E você me faz isso comigo. Eu não sabia o que dizer. Eu não sabia o que dizer. O meu amigo. Foi pela minha vontade. Que não foi o que, mano? Que não foi, mano? Não foi o que foi. Eu. Eu sabia o que dizer. Eu sei que não conseguiram. E me tiraram da vida. E me levaram. Você vai passar vergonha. Aonde você acha que é o cara. Você não pega a carreta. Não sobe. Não desce. Não para. A rua para lá e para cá. Você vai ficar lá na esquina daquela rua. Que você vira a milhão com a carreta lá. Dentro de um barril. Eu vou te colocar dentro de um barril lá. E vou te furar inteirinho. Me levaram para aquela esquina da minha rua. E me colocaram dentro de um barril. E me furaram inteirinho. Mas mesmo assim não teve jeito. Ah, não tem jeito? Então já sei o que eu vou fazer. Vamos amarrar ele na cauda de um avião. Bem no escapamento. Que aí eu quero ver. Mesmo assim não tem jeito. Não teve jeito. Vamos fazer o que ele mais gosta, então. Vamos amarrar ele no para-choque da carreta. E me amarraram no para-choque da carreta. E desfilaram comigo pela vila. Pelo bairro onde eu moro. Me arrastando amarrado numa corda. E meu corpo se desfez inteirinho em pedaços. Quando essa carreta parou. Eu me lembro até hoje. Na avenida. Avenida 1. Quando a carreta parou. O pessoal foi olhar para mim. Ali eu estava. Com o meu corpo intacto. Mais uma vez. Mais uma vez. Glória a Deus. Amém. E... E levaram mais uma vez. Para uma obra. Uma construção muito grande. Me jogaram nos escombros. Pegaram máquinas. Tratores. E passaram por cima de mim. Para lá. E para cá. E para lá. E não tinha jeito. Não tinha jeito. E quando ele viu que... Essa mulher. Era uma mulher. Era um casal. Um homem e uma mulher. E quando ele viu que não tinha jeito. A mulher falou para o cara. Vamos fazer o seguinte. Pega o cavalinho que ele gosta. E pegaram o meu caminhão. E me colocaram dentro. E tocaram o fogo no caminhão. O caminhão se derreteu inteirinho. E quando o fogo apagou. Ali estava eu. Intacto. Mais uma vez. Mais uma vez. Então. Nesse momento que eu estava ali acordado. Que eu estava ali apagado. Além da luta com a minha família. Os meus amigos. Todos que estavam orando por mim. Todos que estavam pedindo pela minha vida. Eu estava passando por uma luta também. Então. Às vezes. A nossa luta. Não é contra a carne. Não é contra você. Não é contra ele. Não é contra ela. É contra a nossa vida espiritual. Não é nesse mundo. É sobre o mundo espiritual. Que eu quero dizer a vocês. Não é contra a carne. E cada um aqui sabe. O que vem vivendo na sua vida. Por onde passa. Por onde anda. Com quem anda. Com quem está. Mas eu posso te dizer. Eu conheci. Muita coisa na minha vida. Eu andei por muitos caminhos da minha vida. Eu conheci muitos lugares. Muitas pessoas. Nunca me envolvi. Nunca fiz. Mas eu presenciei. Eu vi. Eu estive dentro de cadeias. Muitos anos. Eu passei por muita coisa. E eu tenho certeza. Que tudo isso que eu estava passando naquele sonho. Não porque eu fiz. Mas foi um caminho que eu trilhei. Muita coisa que eu acompanhei. Mas para a honra de glória do Senhor. Deus até naquele sonho. Ele me livrou. Até no sonho. Ele me livrou. E mostrando para mim naquele sonho. Que ele era Deus. Que não importa que o inimigo venha querer. Sem falar nossa vida. O inimigo vem querer tirar de nós. O que é. Íntimo. O que é importante. Para nossa vida. E nisso eu posso. Fazer um parênteses. E dizer também. Na minha vida foi isso. Foi tentado tirar minha vida. Nesse momento. Mas. Na nossa vida. A gente passa por muitas dificuldades. A gente perde pessoas. Queridas na nossa vida. Que vão. De forma que a gente nem entende. Por que que isso aconteceu. Da forma que foi. Parte desse determinado que eu estou contando. Algo acontecendo comigo naquele sonho. Eu nem entendendo o porquê. Que estava acontecendo. Mas eu já posso adiantar. Independente. Mais uma vez. Do que você está passando na sua vida. Seja na sua casa. Seja no seu trabalho. Seja no seu relacionamento. Seja no que for. Deus está com você. Busque a presença do Senhor. Porque ali ele vai estar. E as vezes. O que está acontecendo hoje. A gente não entende. Mas lá na frente. A gente vai entender. E vai dizer. Agora eu entendo. Agora eu entendo. O porquê. Agora eu entendo o porquê. E as vezes. Isso foi tirado da sua vida. Como um livramento na sua vida. Um livramento de Deus. Porque algo pior poderia acontecer. Mas naquele momento. Que tudo está acontecendo. A gente não entende. A gente quer aquela situação. A gente quer. Entender por que a gente está vivendo aquela situação. A gente quer. Isso não pode acontecer. Eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo. Para que isso não acontecesse. Mas eu quero te dizer. Eu não sei para quem. Mas eu quero dizer. Tenha fé. Tenha fé. Porque eu sei o que eu passei. Eu sei por onde eu trilhei. Eu não perdi algo material. Eu não perdi ninguém na minha vida. Eu estava perdendo a minha própria vida. Então eu quero dizer para você. Não existe algo pior do que você perder a sua própria vida. Nada. Então isso. Que talvez. Eu não sei. A vida de cada um que aqui está. O que está passando. Mas uma coisa eu posso dizer. Que a partir do momento. Que você entregar a sua vida a Deus. Mas entregar. Entregar a sua vida a Deus. Deus pode fazer. Pode fazer de uma forma. Impressionante. Que nem você vai acreditar. Como diz a palavra. Jeremias 33.3 Deus. Quer revelar coisas ocultas. Que você ainda não sabe. Só precisa o que? Que você busque a presença dele na sua vida. Para que ele revele. O que está oculto. A sua vida. A gente precisa estar na presença de Deus. Por que eu posso dizer isso com tanta convicção aqui nesse momento? Porque uma coisa é. Um exemplo. Eu sempre costumo dar esse exemplo. Eu vou dar mais uma vez aqui. Uma coisa é você. Eu chamar você. Qualquer um daqui. Para ir comigo num restaurante ali. E falar. Como é a vontade. Que eu vou pagar tudo aqui. Mas é para comer mesmo. Como com força. E você vai lá e come. E agora eu peço para você o seguinte. Ó. Fica para mim até segunda-feira sem comer. Alguém aqui vai aguentar? É difícil. Você ficar uma semana sem comer. Então. Quando eu digo. Busque a Deus. Que ele tem algo para revelar. É a mesma coisa. Por que? É a mesma coisa a nossa vida espiritual. A nossa carne precisa do alimento. Que é o arroz e o feijão. E também. A nossa vida espiritual. Precisa de algo. Que é o que? A palavra do Senhor. É essa aqui ó. Que a gente precisa para. Para alimentar. O nosso espírito. Aí algumas pessoas vêm e falam para você assim. Ah Ricardo. Mas é o seguinte. Eu já tenho Deus no meu coração. Para que eu preciso estar lá dentro da igreja? Se eu já tenho Deus no meu coração. Porque o alimento da palavra está aqui ó. O alimento espiritual está aqui na palavra de Deus. Não está dentro da tua casa. Você pode ler a Bíblia lá todos os dias. Você pode dobrar o sejuro no chão todos os dias também. Mas aqui ou em uma igreja. Tem a palavra. E essa palavra vai servir como alimento ao seu espírito. A sua vida espiritual. E aí. As pessoas podem dizer. Mas eu tenho fé. Eu acredito. Ah você tem fé. Você acredita. Então está bom. Eu desde criança. Eu escuto minha mãe virar para mim e falar assim. Meu filho. Vai para a igreja. Porque Jesus está voltando. E hoje. Eu estou sabe quantos anos? 41. E esse Jesus. Nunca volta. O que está acontecendo então? É. Verdade. Está bom. Aí eu posso te dizer hoje. Até hoje Jesus não voltou. E minha mãe. Jesus. Rebatou. Jesus recolheu. Né? Aí. Eu posso fazer a mesma pergunta. Vou falar a mesma coisa para vocês que aqui estão. Olha. Se aproximem mais de Deus. Busquem mais a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Ah, mas você acabou de falar que você sempre escutou isso e Jesus nunca voltou? Ah, tá. Então tá bom. Jesus não voltou até agora. Mas e se Jesus se chamar? Como está chamando várias pessoas aí. Será que cada um que aqui está, está preparado? Será que cada um aqui está preparado para isso? É. Jesus não voltou. Mas ele pode te chamar a qualquer momento. A qualquer momento ele pode falar assim. Sua hora chegou. Aí eu te pergunto. Você está preparado para isso? Aí não vai ter que desculpar. Ah, eu não fui. Sabe por quê que eu não fui? Porque eu estava na correria. Ah, eu não fui porque não deu. Ah, eu não fui porque... Aí não vai dar mais tempo. Aí só vai restar uma coisa para cada um de nós. O juízo final. E aí o barato fica louco. Aí a conversa fica estreita. Aí não tem choro. Aí não tem mamãe, não tem papai, né? Para chamar mais. Aí é só com ele. E a misericórdia vem dele. E para isso o que a gente tem que estar? Nos caminhos dele. E onde é a casa dele? É aqui. É buscando a presença dele. Aonde que a gente vai conseguir tudo isso que eu falei? Está preparado para que um dia, se Jesus nos chamar, a gente possa subir tranquilo, com consciência. Ó, limpa. Pode me chamar, Senhor. Aqui estou. Pode me levar. Todo mundo que está aqui, tem essa consciência? Dentro da sua mente, aí agora? Está aí, todo mundo tranquilo? Pode me chamar que eu vou. Eu estou sossegado, eu estou tranquilo. Por que que eu não vou agora? Pode me chamar. Pode me chamar que, ó, eu vou que eu já sei que estou salvo. Eu sei que cada um aqui tem pai, tem mãe, algum tem mais. Mas com certeza deve ter alguém que intercede pela sua vida. Que pede por você. Mas eu posso te dizer uma coisa. Existe uma coisa que se chama salvação. E essa salvação, eu não posso pedir por você. Sabe por quê? Porque ela é individual. Eu não posso estar aqui e falar, ó, eu vou te salvar, viu? Estou orando pela sua vida, irmão. Deixa que é comigo. Não, eu não posso falar isso. Porque ela é individual. Ela é individual. E cada um aqui sabe com quem eu estou falando. E eu não sei o que essa pessoa está esperando para pegar no braço da sua mulher, da sua irmã, seja quem for, e seguir os caminhos do Senhor. Será que está esperando acontecer o que aconteceu comigo para falar, agora eu vou? Será que vai ter que ser pela dor? Por que não na paz? Por que não na tranquilidade? Por que que há necessidade de acontecer algo grave para chegar e joelhar e pedir, Senhor, me ajuda agora que eu não sei mais o que fazer. O meu dinheiro não faz mais nada. Eu não consigo fazer mais nada. É só o Senhor que vai fazer pela minha vida. E mais ninguém. E aí? Aí eu pergunto para cada um que aqui está, pô. Como é que está a sua vida? Está preparado? Está preparado para subir? Se ele vir aqui te chamar agora, nesse momento, como a gente está vendo aí, ó, a Covid-19 levando todo mundo. E aí? Cada um vai ficar preparado, irmão? Para que o mundo fique quietinho, né? Por quê? Porque talvez não tenha essa preparação. Essa preparação, ela está aqui, ó. Está na palavra. Está na casa dele. É aí que está. É aqui que está. A preparação de Deus. Mas eu quero voltar lá atrás. Para não se perder aqui. O que eu estava falando. Um testemunho. E eu voltei para a UTI. Fui entubado. Fiquei entubado por alguns dias. E... O dono do hospital chegou para mim e falou. Olha, a conta está ficando alta, hein? Já está em duzentos e poucos mil. E minha irmã falava. Meu Deus. O cara da empresa vai pagar a conta, mas vai existir uma dívida. Foi onde o meu cunhado, que é casado com a minha irmã, tinha um conhecimento com o pessoal da... Acho que é a NAS. NAS lá, que cuida dos convênios médicos do Brasil. Ligou para ela. Explicou o que estava acontecendo. E mais uma vez, o sangue de Jesus falou. Deixa comigo. Por que eu posso te dizer que foi? Porque essa mulher ligou no convênio e falou. Se vocês não cobrirem lá a dívida do tal do Ricardo lá, vocês vão ter uma dívida maior ainda para vocês. Iam cortar o convênio do país, do Brasil. E o que os caras fizeram? Foram lá e pagaram essa conta. Então, para aquele que está em Cristo, aquele que em Cristo está, não existe dívida. Porque essa dívida já foi paga por ele. Sabe aonde ela foi paga? Na cruz. Foi lá que ela foi paga. Foi naquele lugar que tudo o que a gente devia, tudo foi pago naquela cruz. E Jesus foi crucificado, né? E por um momento, as pessoas... Nossa, ele morreu. E três dias depois, ele ressuscitou. E subiu a desce de Pai. E aí, hoje ele está lá. Por que ele está lá? Porque ele veio aqui para corromper o pecado. Para tirar o pecado de nossas vidas. E hoje ele está. Ele não voltou até hoje para dar oportunidade para cada um que aqui está. A oportunidade de entregar sua vida a Deus. Está dando tempo de entregar a vida... Cada um entregar sua vida a Deus até que ele volte. Ou, como eu disse, se ele não voltar a qualquer momento, você pode ser chamado. E o que você vai fazer da sua vida? O que você vai prestar naquele momento? E depois daquele momento de intubação, eu fui transferido de hospital. Foi pago a conta no hospital. Só pediu para que eu fosse transferido de hospital. E eu fui lá para o hospital no Ipiranga. E ali eu comecei a... Fui desentubado. Eu não falava. Eu comecei a falar. Eu não andava. Eu fiz a fisioterapia para falar. Eu fiz a fisioterapia para começar a andar novamente. E as pessoas todas dizendo para a minha família... Desculpa aí. E aí todas as pessoas dizendo para a minha família... Como o Ricardo está... Ah, o Ricardo está recuperando. O Ricardo está bem. Está recuperando. E no dia 10 de abril de 2011... Eu cheguei na minha casa. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor, eu cheguei na minha casa. Aleluia. E a minha mãe que disse... Eu não vou. Eu vou ver meu filho no quarto. Ela falou... Filho, lembra o que a mãe falou? Eu só vou te repetir o que eu falei para a sua irmã. Eu sei o Deus que eu sirvo. Glória a Deus. Então, a fé que a minha mãe tinha... Mostra para mim... Eu tenho certeza para que todos aqui... Do que é a gente ter fé. Do que é a gente acreditar... Em algo que a gente não está vendo. Mas falar... Eu creio... Naquele que está lá em cima. Eu não creio naquilo que está aqui nessa terra. Por quê? Porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui a gente vai deixar. A única coisa que vai ficar... Eu tenho certeza... Talvez essa palavra que está indo para cada coração que aqui está. Amém. Essa palavra pode mudar o pensamento de muitas pessoas que aqui estão. E pode ir embora e levar isso com elas. Ou até mesmo deixar isso como um legado na vida de algumas pessoas. Filhos, entes queridos. Mostrando realmente o que é a fé. E eu cheguei na minha casa. Fiquei oito meses... Em recuperação. Voltei a trabalhar. Prestação do caminho atrasou oito parcelas. No momento que eu fiquei internado, meus cartões de crédito estouraram. Limite de banco. Eu perdi o meu nome. E quando eu voltei a trabalhar, eu não conseguia trabalhar. Eu pensei que pessoas me ajudassem a recomeçar a minha vida. E por três vezes, minha mãe me ligou. Fih, você está onde? Eu falei, estou em tal lugar. Nem vem para cá porque os oficiais de justiça estão aqui em casa para levar seu caminhão. Por três vezes. E minha mãe falou, fique em paz. Que Jesus está contigo. Fique em paz. Que Ele está te guardando onde você estiver. E o que Deus te deu, isso foi um presente de Deus na sua vida. E ninguém vai tirar. O que Deus dá, o homem não tira da sua vida. E com muita dificuldade para carregar essa carreta por causa do meu nome sujo. Eu chegava em casa nervoso. E aquela velha sentada olhava para mim e falava, calma meu filho, confia em Deus. Olha o que Deus fez na sua vida já. O mais difícil Ele já te deu. Que foi uma nova vida. Por que arrastar frio? Calma, calma, calma. E ela virou para mim e falou uma coisa que jamais eu vou me esquecer da minha vida. Olha, eu vou falar uma coisa para você filho. Fica calmo. Deixa só eu te falar uma coisa. Vem assim. Eu sei tudo o que você perdeu. Nome. Caminhão atrasado aí. A sua conta em banco. Tudo o que você perdeu. Eu sei. Mas quem sabe o mais é Deus. E eu tenho para te dizer o seguinte filho. Jesus, Deus, Ele só vai me recolher dessa terra quando Deus restituir tudo o que você perdeu nesse acidente. Então fique ciente que quando você foi restituído, tudo o que você perdeu, Jesus vai me recolher. E eu vou em paz. Eu vou em paz sabendo que Ele é Deus mais uma vez. Não só na minha vida, como na sua também. E eu posso dizer também para todos que estão aqui. Esse é o Deus da nossa vida. É um Deus que faz. Quando não tem mais jeito. E eu trabalhando, voltei a trabalhar aos poucos. Minhas contas foram sendo pagas. Meu caminhão quitado. Consegui, palma e glória do Senhor. Conquistar o meu carro novamente. E quando eu comprei esse carro em setembro de 2019. Tudo tem 19, né, velho? 19. 19. 19 tem que estar lá, mano. E nesse ano de 2019, em setembro, eu comprei esse carro. E minha mãe virou para mim e falou assim, é filho, graças a Deus, né? Deus restitui tudo na sua vida, né? Eu falei, é, mas graças a Deus. E levei ela para passear algumas vezes. Em dezembro, dia 12 de dezembro, dia 12 de dezembro, esse mesmo ano, Jesus a recolheu. Então, eu queria deixar para vocês o legado que ela deixou para mim do que é ter fé em Deus. Do que é entregar os nossos problemas a Deus. Por mais difícil que ele seja, eu posso dizer mais uma vez aqui, entrega, porque ele vai fazendo a vida de cada um que aqui está. Da forma que fez na minha vida. E falou, olha, eu sou, Jesus vai me recolher quando tudo foi destruído. E quando Deus restituiu tudo na minha vida, quando a minha vida estava tranquila, Deus veio e arrematou para a glória. E aí, testemunha acabou. Não, ainda não acabou o testemunha. Aí, como eu falei para vocês, eu sofri um acidente aqui em Cajamarco. Cajamarco, eu saí da empresa que eu estava e fui para uma outra empresa. E passaram-se os anos, entrei lá em 2017, hoje em 2021. Meu acidente foi no dia 18 de fevereiro de 2011. No dia 18, no dia 15 de fevereiro de 2021, eu cheguei no trabalho e não tinha serviço para mim. E aí, eu falei assim, ah, beleza, eu vou esperar aí. Aí, o cara chegou e falou, não, não, faz favor. É o seguinte, pega a hora de coleta que está com o rapaz ali e vai lá para Cajamarco. Você vai carregar na jornalese. Vai fazer uma coleta para nós lá. Eu falei, tá bom, vou lá. Aí, fui, peguei a carreta, enguera e tal. Aí, quando eu entrei dentro de Cajamar, eu falei assim, ué, mas esse lugar eu não conheço. Fui, subi a subidona lá, encostei a carreta e falei para os caras, olha, vim fazer uma coleta para a TA aí. Ah, fala com aquelas meninas ali, ó. Elas, elas são da empresa. Eu procurei elas. Ah, tá, eu vou liberar para você. Você encosta naquela boca ali. Aí, eu falei, tá bom. Aí, eu fiquei olhando para o lugar e falei, meu Deus. Será? Não pode ser. Aí, peguei a carreta, entrei e encostei na toca. E nisso, tinha bastante funcionário naquele lugar, na hora de almoço da empresa. Eu cheguei para uma pessoa e falei assim, ô, deixa eu te perguntar uma coisa, amigo. Você faz tempo que trabalha aqui? Aí, não, não, faz uns cinco anos. Você conhece alguém que tem mais de dez anos aqui? Ah, aqueles dois senhores ali. Ô, chama ele aí para mim. Esse cara vieram. Fala aí, ô. O rapaz quer fazer uma pergunta aí. Ele quer saber... Você sabe essa parte? ...sobre um acidente. Você tem que saber um acidente que teve com um cara uns dez anos atrás aí. Que a carreta imprensou o cara na toca aí. Ah, rapaz, eu não sei, pô. O cara morreu na hora. A carreta imprensou ele aí e morreu na hora ali. Ó, caiu no chão aí, ficou deitado aí e o lance levou. Ah, e outra coisa, e outra coisa. Eu vou falar para você. O espírito dele anda aqui dentro do meu palco aqui. O espírito dele anda aí. E, ó, eu vou chamar a fulana ali. Chamou a faxina. Ó, conta para ele aí. Do menino que morreu aí, o espírito dele. Ah, é? Eu vou limpar ali de cima? O espírito dele sobra minhas costas. Abre e fecha a porta. Eu falei, nossa, sério? Ela falou, é. É, inclusive, ele foi apelidado aqui como espírito de laura. Eu falei, nossa. Aí eu falei para as pessoas. Aí o tiozinho veio e falou para mim. E, ó, eu vou falar para você, hein. Ele encostou na minha ladoca que você encostou aí. Toma cuidado. Aí eu falei, é, é verdade. E se eu falar para vocês aqui que esse cara que sou meu, esse acidente sou eu? Ah, até parece. Você, sério? O que é isso? Não tem como o cara morrer ao vivo. O cara saiu na maca aqui na ambulância, pô. Não pode ser, não pode. O que é isso? Aí eu mostrei. Eu falei, ó, vou falar para vocês. Quando Deus faz, Ele faz e deixa marcas. Eu mostrei a minha barriga com a marca dos pontos e os furos. Ele falou, não, isso aí foi outra coisa. Ah, é? Então tá bom. Então, peraí. Aí peguei uma visão, um e-mail que eu tinha, que tinha o pedido de doação de sangue. Como eu usei muito sangue no hospital, tiveram que doar sangue para o hospital. Fizeram uma campanha no meu nome. E aí o rapaz falou, nossa, é você mesmo. Ministro, chamaram o ministro, chamaram o gerente e tal, fizeram aquele, tiraram foto comigo. Ó, eu vou mandar lá para o rapaz, para as pessoas que trabalhavam aqui e tal. Mas fala, olha aí, vamos terminar de carregar a minha carreta e tal, o pessoal tudo conversando comigo. E quando terminou de carregar a minha carreta, o rapaz falou, rapaz, você veio aqui carregar essas prateleiras aí, porque essa empresa está fechando essa semana. E como que foi esse acidente? Eu falei, meu acidente foi assim, assim, assado. Conta para mim, que eu quero saber se realmente foi real. Eu contei para o cara o que aconteceu. Nossa, foi isso mesmo. Eu me lembro do que aconteceu e tal, não sei o quê. Aquela conversa toda, né? E aí ele falou assim, o Ricardo, vai lá e pega as notas, a lado está liberado. Falei, tá bom, vou lá pegar as notas. E quando eu fui pegar as notas, vem aquela palavra, aquele negocinho no ouvido e fala assim, ora por todo mundo aqui. Falei, senhor, ora por todo mundo aqui. Falei, meu Deus do céu. Peguei minha notinha, coloquei braço para o braço e fui para o lado do caminhão. E aquele negocinho, ora por todo mundo aqui. E nisso veio o gerente da empresa. Oi, Ricardo, obrigado por você ter vindo aí e tal, não sei o quê e tal. Falei, o que é isso e tal. Aí eu virei para o cara e falei, meu irmão, você pode fazer um pedido? Oi, Ricardo, claro, claro. Eu queria fazer uma oração pelos pessoais aqui da empresa. Ele falou, meu, agora, faz favor. E reuniu todo mundo naquele lugar. Tirou todo mundo das bares de trabalho. E eu pedindo para Deus, senhor, não sei nem o que eu vou falar. Me ajuda. E eu orei para a vida de todos que ali estavam. Pessoas que iam perder o seu trabalho. Que sabiam que era a última semana de trabalho naquele lugar. Eu orei por todos. E todos me agradeceram, me abraçaram. E ficaram super felizes com a minha presença ali. Mas eu quero te dizer, isso foi muito gratificante para mim. Mas mais gratificante para mim, e para Deus principalmente, foi o que Ele fez na minha vida, mais uma vez, além daquela cirurgia. Foi mostrar, foi me colocar naquele lugar onde nem mesmo eu sabia que eu ia. Eu nem tinha trabalho naquele lugar. Mas existia uma mentira de satanás naquele lugar. Onde dizia o quê? Ah, o espírito do cara está atormentando todo mundo nesse lugar. Todo mundo está sendo atormentado. E eu, que estive naquele lugar há quase dez anos atrás, antes daquele lugar fechar, Eu tive que voltar ali e jogar aquela mentira por terra. E mostrar, mostrar para cada um ali que o sangue de Jesus tem poder. Então, eu quero que vocês entendam o quanto Deus é maravilhoso. As maravilhas que Deus faz. E que existe um Deus que ainda faz o que ninguém pode fazer. O que é algo que você acha que é impossível na sua vida. Olha o que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Em todos os aspectos. Eu não estou aqui para falar apenas de um acidente. Eu estou aqui apenas para te dizer. Ele restituiu a minha vida. Ele me deu uma nova chance de vida. Ele te restituiu a minha vida financeira. E, mais importante, ele deu início a isso que eu estou fazendo aqui. Glória a Deus. Que é o mais importante. Que nem eu mesmo esperava. Que nem eu mesmo via em mim. Que era levar a palavra de Deus para os meus amigos. Pessoas importantes para mim. Pessoas que cresceram comigo. Pessoas que viram como que eu era. Aquele Ricardo Loucão lá. Que todo mundo falava. Que andava do jeito que andava. E hoje está aqui. Como pode isso? Isso pode? Se isso pode na minha vida. Isso pode na vida de todos que aqui estão. As situações podem ser diferentes. Mas o poder de Deus é o mesmo. Na vida de cada um que aqui está. E a partir do momento. Eu volto a dizer. Que você entregar a sua vida a Jesus. Que você crê. Que você ter fé. Fé. A fé. A fé inabalável. A gente vai entender. Porque isso que eu vivi na minha vida. Foram. Não só ela. Como outras. Experiências reais com Deus. Como que eu posso dizer que isso não foi uma experiência real com Deus. Como que eu posso dizer que isso não foi uma experiência real na minha vida. E porque eu posso dizer que você não pode ter uma experiência com Deus. No que você está vivendo hoje. Basta a busca. Basta. Basta o que eu acabei de dizer aqui. Gerenice 3.3. Clama a mim. Clama a mim. Busca a mim. E eu vou revelar coisas que estão ocultas a você. Mas eu tenho para você. Essa é a palavra de Deus. Essa é a verdadeira palavra que a gente tem que acreditar. Amém. Porque às vezes a gente acha, né? Não. Eu estou passando essa dificuldade. Mas isso que eu tinha. Eu tenho uns planos na minha vida aí. Eu vou conseguir resolver. Mas eu vou falar para cada um com muita certeza aqui. Na vida só existe o plano A. É só esse plano que existe. E você sabe qual é o plano A? É orar. É entregar a sua vida. E confiar. E depois só agradecer. Sabe por que você vai agradecer? Porque não existe o plano B na sua vida. Porque o plano A ele não falha. A partir do momento que você acreditar nesse plano A. Que é você orar. Você entregar a sua vida. Você confiar. E você agradecer. Não vai ser necessário o plano B. Porque no plano A ele vai fazer tudo. E tudo que ele faz. Não falha. Tudo que ele fez na minha vida. Tudo que eu falei aqui. Existiria plano B? Não existe o plano B. O único plano que existe. É o plano de Deus. A vida de cada um que aqui está. E ele tem um propósito. Em cada um que entrou nesse lugar. Eu tenho certeza que pessoas vêm aqui. Sabe por que? Eu vou lá porque o Ricardo é meu amigo. Eu vou lá porque o Ricardo é meu parceiro. Eu vou lá porque eu conheço o que aconteceu na vida dele, irmão. Eu vou dar esse apoio pra ele. Mas na verdade você não vem aqui pra isso. Você vem aqui porque Deus queria que você estivesse nesse lugar. Deus tinha esse plano pra sua vida. E o plano de Deus começa na vida de cada um que aqui está nesse momento. A única coisa que ele precisa e a única coisa que ele quer é que você entregue sua vida. Que aí ele vai fazer o plano A na sua vida. E o plano A é aquele plano. Aquele plano que não falha na vida. É aquele plano que não há necessidade. Que é o plano B. Porque o plano A, ele não vai falhar na sua vida. Então, eu quero que você medite na sua vida. Não precisa ser aqui não. É na sua casa. É no seu íntimo com Deus. É dentro do seu quarto ali, ó. Onde a porta fecha. E o seu amigo que conversou com você na rua foi pra casa dele. E aquela amiga que conversou com você foi pra casa dela. E você fecha a porta. E a única pessoa que você tem ali dentro é você e Deus. Então, a única coisa que precisa naquele momento, naquele quarto. É que você entregue a sua vida. É que você joelha os seus joelhos no chão. E entregue a sua vida. E entrega a ele tudo o que você está passando. Tudo que, toda necessidade que você tem na sua vida hoje. Ele já sabe o que você está falando. Ele já sabe o que você está passando. Mas ele quer escutar de cada um que aqui está. Porque isso é o que eu falei lá atrás. Isso é a busca. A busca é você falar pra ele o que ele já sabe. Mas ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de cada um que aqui está. É isso que ele quer. Ele quer o seu joelho no chão. A gente se engana, né? O inimigo, ele coloca vários pratos na nossa vida aí, ó. Seja mulher como homem e vice-versa nas vidas. Mas aí é onde ele vem tentar ceifar a nossa vida. E ceifar não apenas com a morte, mas com a podridão. A podridão que tem nesse mundo. O pecado. Mas eu posso te dizer como está na palavra de Deus em Romanos. Em Romanos 5.20. Que a gente, em Romanos 5.20, está aqui, ó. Está na palavra de Deus. E está dizendo aqui, ó. Aonde? Aonde? Presta bem atenção. Aonde? Abundou. Ô, Senhor amado. Aonde abundou algo que o inimigo queria te derrubar. Queria ceifar na sua vida. Te colocou um prato, como eu disse. Ali vai abundar a graça na sua vida. A graça de Deus. É ali. É ali que vai estar. É ali naquele lugar. É ali. É ali. Não vai ter outro lugar. Vai ser naquele quarto. Onde você acha que a dificuldade que você está passando. É ali que vai abundar. Abundar a graça na sua vida. A graça de Deus. A partir do momento que você buscar a presença dele. E eu posso dizer. Não deixe de buscar a presença de Deus. Cada um que aqui está. Muitas pessoas me conhecem. E podem olhar para mim e falar assim. Esse cara aí na frente falando tudo isso. Mas não é possível um negócio desse. Não. Esse aí não. Podia ser qualquer outro. Agora esse aí. Não pode ser. Mas. Como o Eduardo mesmo falou. Está na palavra de Deus. Ele coloca os loucos. Aquele Ricardo louco lá. É. Aquele doidão. Para quê? Para confundir os sábios. Aleluia. É isso que ele faz. E às vezes. Eu posso voltar a dizer. Você não entende o que está acontecendo na sua vida hoje. Mas ele sabe. E eu posso te dizer. Com muita certeza. Certeza. Muita certeza. Que tudo que você está passando hoje na sua vida. Sabe o que vai ser? Testemunho na vida de outras pessoas. Porque a partir do momento que você buscar a Deus. Ele vai dar vitória no que você está vivendo. E a única coisa que vai ficar. É um grande testemunho na sua vida. E ele vai te levantar. Para ir dentro de uma igreja. Ou em um lar. Eu não sei aonde. Mas ir lá e falar assim. Olha. Fica tranquilo. O que eu estou passando. O que você está passando. Eu passei. E eu vou te dar receita. E eu vou voltar a te dizer. Não existe plano. Para tudo isso que você está passando. Só existe um plano. E o plano é. Orar. Buscar. E agradecer a Deus. Então. Eu volto a dizer mais uma vez. Busque a Deus. Entregue a sua vida a Jesus. Tenha fé. Acredite. Por mais difícil que está. Às vezes a gente não entende. Às vezes até mesmo. A gente está orando. A gente está orando ali. E a gente não vê algo acontecer na nossa vida. Por quê? Pô. Mas você não é lá na igreja. Lá. O seu Deus não é aquele Deus que faz. E você está passando por dificuldade. Aí. O que está acontecendo? O que não aconteceu? O seu Deus se abandonou? Foi isso que aconteceu? O que Deus quer? Ele quer a nossa busca. Por quê? Porque a partir do momento. Que a gente busca. A verdade. Ele é o quê? O caminho. A verdade. E a vida. E todo mundo fala em Deus. Só que ninguém ciga. A Deus. Se não for por Ele. Por Jesus. Assim está na palavra de Deus. E eu quero te dizer mais uma coisa. Mais uma coisa eu quero dizer. Eu quero pedir. Eu não quero dizer. Mais uma vez. Entregue a sua vida a Jesus. Não importa a idade que você. O Senhor. A senhora tem. Mas entregue a sua vida a Deus. Nós temos. Às vezes. Dentro da nossa própria casa. Nós temos. Pessoas de Deus na nossa vida. Pessoa. Que dependente da idade. Deus faz transformações. Que a gente não entende. E coloca as pessoas de Deus ao nosso lado. Para mostrar para a gente. O quanto Deus é cuidadoso. Para a nossa vida. O quanto Deus tem para a gente ainda. Aproveite a oportunidade da pessoa de Deus. Que você tem ao seu lado. Aproveite. Enquanto você tem. Aproveite enquanto você pode. Ter essa pessoa. Ore junto com ela. Quando ele te chamar. Quando ela te chamar para uma oração. Não diga não. Porque quando você dizer não. Para essa pessoa. Que está pedindo para orar com você. Quem vai se entristecer. Não vai ser só essa pessoa. Que te chamou para orar. Mas vai ser o pai. Porque você está negando. A falar. A buscar a presença dele. E a oração. Nada mais é. Nada mais faz que a parte. Que você busca. A Deus. Eu sei que eu já falei demais. Mas eu queria que. Todos vocês. Estivessem em oração. Todos vocês. Eu não importo. A denominação. Aqui eu estou falando. Não é em nome da. Da igreja que eu estou. Bola de neve. Assembleia de Deus. Eu estou falando. Em nome de Jesus. Amém. É em nome de Deus. Não importa. Aonde você está buscando a Deus. O que importa. É você. Buscar. A presença dele. Para que no momento. Que ele voltar. Ou que ele te chamar. Você esteja preparado. Para isso. Você esteja preparado. Para esse momento. Eu sei que tem pessoas aqui também. Que andam em caminhos. Que não são. Bem vistos. Aos olhos de Deus. Mas você está aqui nessa noite. Você sabe por quê? Porque existiu uma noite. Onde também eu estive. Como você. Pela primeira vez. E tudo isso. Foi só. Porque ele tinha esse propósito. Aqui na minha vida. Talvez ele não tenha esse mesmo propósito. Aqui na sua vida. Mas de você estar aqui. Você pode ter certeza. Um propósito ele tem na sua vida. Um propósito ele tem. E você pode ter certeza. Que esse propósito. Que vai se cumprir. Na vida de cada um que aqui está. Vai ser necessário. Na vida de uma pessoa. Que você vai encontrar nesse mundo aí fora. Uma pessoa que vai estar perdida. E você vai abraçar esse cara. E vai falar assim. Irmão. Cola comigo. Essa caminhada aí. Não está dando mais não mano. Vem aqui que eu vou te apresentar. Algo diferente. Eu vou te mostrar aqui ó. O caminho mano. Não o caminho da mentira. O caminho da verdade. Não o caminho da morte. Mas o caminho da vida. E em nome de Jesus. Você vai alcançar. Você vai resgatar. Pessoas que estavam perdidas. Nesse mundo. Que hoje está. E por você. Não entender. O porquê. Você andou junto com essas pessoas. É onde vai. Vim o seu propósito. Que vai ser. Falar a palavra de Deus. Para esse truta. Para essa pessoa aí ó. Corbão. Rola comigo. Você com essas ideias. Nem o cara vai acreditar. E você vai virar e vai dizer. É. Eu sei que você não acredita. Mas eu tenho certeza também. Que você não vai acreditar. No que Deus vai fazer na sua vida. Quando tirar desse lugar. Muitas pessoas aqui. Passaram por momentos difíceis. Caminhadas difíceis. Viu o bem. Viu o mal. Viu muita coisa na vida. Mas está. A partir do momento que buscar a Deus. Vai ver a glória de Deus na sua vida. Vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E melhor. Vai ver o que Deus vai fazer na vida de outros. Usando a sua vida. Em nome de Jesus. E. Eu agradeço a oportunidade. Amém. 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 Amém.